Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, conversou hoje com a imprensa no Palácio do Planalto e falou sobre a situação dos venezuelanos que estão chegando ao Brasil. O ministro disse que o governo, que foi realizada a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial à população venezuelana. Nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles têm, padecem de fome. Vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu em média 8,9 quilos. 8,9 quilos. Todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira. Eliseu Padilha também falou sobre o processo de intervenção federal decretado recentemente no Rio de Janeiro. Ele destacou que qualquer ação no Estado agora deve ser definida pelo interventor federal. O general, comandante militar do Leste, está comandando a intervenção e as ações, a partir do dia que o presidente o nomeou, as ações são comandadas por ele e o governo federal está representado por ele. As ações agora são comandadas por esse general. Ele vai dizer aquilo que ele mais venha necessitar. Nada impede que o nosso interventor no Rio de Janeiro, em determinado momento, ele diz, olha, mas eu preciso ter também trabalho na área social, eu preciso ver na área da educação, em outras áreas que não são as tradicionais da segurança e pode envolver, sim, outros ministérios do governo federal. O sistema integrado de alerta de desmatamento na Amazônia está mais moderno e agora funciona durante todos os meses do ano. A ferramenta, por meio de um satélite, capta imagens que apontam focos de devastação na floresta amazônica. Desde novembro de 2016, o sistema integrado de alerta de desmatamento, desenvolvido pelo Sensipan ligado ao Ministério da Defesa, já emitiu mais de 20 mil alertas de supressão de vegetação na Amazônia, que podem ser consequência de desmatamentos, garimpos ilegais ou pistas de pouso irregulares. Por mês, são cerca de 357 mil quilômetros quadrados de área monitorada. E foi anunciada nesta quarta-feira uma modernização no sistema, que agora vai utilizar dados de radares mais sensíveis. A nova ferramenta vai permitir a obtenção de imagens, mesmo com a presença de nuvens, o que antes só era possível nos períodos em que não havia muita nebulosidade. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, essa é uma novidade que vai ajudar a preservar mais a Amazônia. Essa ferramenta, ela vai, e já está funcionando desde outubro, ela vai permitir uma autêntica revolução na defesa da natureza e da Amazônia. Isso é uma notícia que interessa imensamente aos brasileiros e brasileiras, mas interessa a todo mundo, considerando o que é a iléia amazônica, a principal floresta tropical que nós temos no mundo. Nós ganhamos aqui um guardião da Amazônia. Nós temos a capacidade, em tempo real, durante todos os meses do ano, de detectar qualquer desmatamento que aconteça com precisão na Amazônia brasileira. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, também falou sobre o decreto de intervenção federal para garantir a segurança no Rio de Janeiro, aprovado ontem pelo Congresso Nacional. O ministro fez questão de explicar a diferença entre intervenção militar e operação da garantia da lei e da ordem. Não há nenhuma intervenção militar e as Forças Armadas nada tem a ver com a intervenção no Rio de Janeiro, que é uma intervenção político-administrativa. O que as Forças Armadas têm a ver é com a operação de garantia da lei e da ordem. Esta é uma operação militar. A intervenção no Rio de Janeiro é política e administrativa na área da segurança. Então, o que nós podemos reivindicar para a GLO é uma coisa, porque essa é uma ação federal. A intervenção é uma ação estadual. Então, eu sei que tem um general que está de um lado e está do outro. E isso gera confusão. Entendo perfeitamente. Mas vamos separar. A intervenção é federativa, é civil e diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro. A GLO é Forças Armadas, é outra coisa, é federal. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paceornik, concedeu habeas corpus a Tayane Gonçalves do Nascimento Silva. Acusada de tráfico de drogas, Tayane tem 18 anos, é mãe de duas crianças, uma de dois anos e outra de um mês de idade. O caso de Tayane repercutiu na imprensa recentemente e foi comparado ao caso de Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A Adriana também foi beneficiada com o habeas corpus da justiça, que prevê a prisão domiciliar para mulheres com filhos sob seus cuidados. Agora, a Tayane também foi beneficiada pela medida. O juiz do STJ afirma em sua decisão que o contato permanente com a mãe mostra-se essencial para o desenvolvimento das crianças, além de ser um direito previsto em inúmeros dispositivos legais. No processo, Tayane afirma que a droga e a munição encontradas na residência dela eram de propriedade do seu companheiro, que, ao ser preso em flagrante, confirmou ser dono dos materiais. O companheiro de Tayane afirma ainda que ela não sabia da existência desses objetos. Nós vamos ficando por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho